A reforma administrativa foi muitas vezes discutida como uma medida fiscal, uma medida para economizar gastos, mas ela precisa também ser entendida como, você falou muito bem, como uma medida para a eficiência da economia ou para a redução das desigualdades. Se a gente tem um Estado que não está entregando uma educação de qualidade, a gente está também deixando o mais pobre para trás na corrida do mercado de trabalho, porque as famílias mais ricas vão conseguir investir melhor na educação dos seus filhos. Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas à conversa de hoje do Canal 1 Brasil, em parceria hoje com a revista Problemas Brasileiros. O Canal 1 Brasil, como você já sabe, é uma iniciativa da Fê Comércio de São Paulo e para não perder nada, basta se inscrever no nosso canal e também ativar o sininho. No papo de hoje a gente recebe Pedro Nery, que é economista, doutor em economia do meio ambiente pela Universidade de Brasília e autor de Extremos, um mapa para entender as desigualdades do Brasil. Nossa conversa passa por temas bastante interessantes, reforma administrativa, reforma tributária, trajetória de combate às desigualdades no Brasil e também futuro, olhando para a agenda verde e para um país que quer ser provedor de soluções. Pedro, quero começar falando do seu livro. Você idealizou um livro durante a pandemia, você é um perfil mais técnico, de origem, de formação, e me chamou muita atenção o fato de que você admite ali que o livro foi originado por uma síndrome do impostor, é essa expressão que você usa. Que eu acho que é algo que acomete boa parte de nós acadêmicos, a percepção de que muitas vezes a gente fala sobre um Brasil que a gente não viu e a gente fala por um Brasil que às vezes a gente desconhece. Você partiu da premissa de que era preciso ir lá e ver e fez algo que eu diria que é muito próximo do Chico César, chama de caminho, se conhece, andando. Conta para a gente que Brasil é esse que você conheceu, o que você viu e onde você foi. Esse livro, eu brinco que ele é um livro sobre desigualdade, mas ele também é um livro de viagens, o que eu brinco é que ele é um livro de turismo de estatísticas, porque literalmente eu, para parte dos capítulos, eu peguei um determinado indicador, uma planilha mesmo, um ranking, e falei, vou nesse aqui que é o município com menor índice de desenvolvimento, ou município que tem o maior percentual de aposentados, e os roteiros saíram, de fato, de extremos de planilha, que são extremos da desigualdade do Brasil. E vinha de uma inquietação de falar no debate público ou de trabalhar com política social em Brasília sobre pessoas e realidades que a gente estuda muito, mas que, ao fim e ao cabo, a gente conhece apenas de longe. Eu brinco que é do ar-condicionado. Então, tinha esse desejo pessoal de conhecer, que acho que foi exacerbado também pela pandemia, pelo isolamento. Então, eu tive oportunidade de ir a lugares que acho que, de outra forma, eu não teria ido. Por exemplo, um município muito isolado na Amazônia Brasileira, ou um município muito pobre no sertão. E eu acho que, além disso, também eu vi ali uma oportunidade de, talvez, conseguir personagens ou realidades que pudessem ser descritas e conversassem melhor com os leitores sobre algum tema. Porque tem temas que são muito importantes para a realidade do país e para a realidade das pessoas, mas que muitas vezes são muito áridos. Então, não é da minha formação de economista saber comunicar isso, como é que eu conto uma história que seja interessante para as pessoas, que façam ela pensar no assunto, não necessariamente concordar comigo, mas despertar para um tema. E eu acho que a gente conseguiu no livro isso. Então, cada capítulo é um extremo de alguma realidade do país. São oito extremos cobrindo as cinco regiões do país. E em cada capítulo, que é um extremo mais pobre, tem um personagem que a gente acompanha, uma pessoa que existe de verdade, de carne e osso. E que ajuda a entender um determinado problema. Pode ser a pobreza na primeira infância, pode ser a falta de oportunidades, pode ser o Bolsa Família ou o auxílio emergencial. Então, eu acho que era isso. Então, é uma mistura tanto de um desejo pessoal, de combater essa síndrome do impostor ou de entender melhor ela, mas também uma vontade, junto com a editora, de fazer um livro que pessoas que não pensam parecido comigo, que não têm a minha informação, pudessem se interessar. Então, eu acho que isso é o extremos. E ficou com esse subtítulo que sintetiza um pouco o nosso desejo. Um mapa para entender as desigualdades no Brasil. E olhando para essas desigualdades, elas são muitas, você fala ali de desigualdades de consumo, desigualdades de renda, deixa muito claro que o Brasil é um país que tributa muito pouco o capital e tributa muito o trabalho, os impostos incidem, sobretudo, do ponto de vista de consumo. Mas se a gente olhar na trajetória do Brasil, há políticas e programas que foram capazes de reduzir algumas dessas desigualdades. Me parece que a Constituição de 88, ao tornar a rede de proteção mais universal do que era anteriormente, que era focada exclusivamente no trabalhador que tinha a carteira assinada, foi uma dessas medidas. Eu queria te perguntar sobre copo meio cheio e meio vazio. Então, olhando para o copo meio cheio e olhando para a trajetória de combate às desigualdades, o que deu certo? O que funcionou? E depois, o contrário. Olhando para o copo meio vazio, o que ainda falta fazer em um país absolutamente desigual como o nosso? Eu acho que essa é a grande pergunta, porque a gente tem que ter um otimismo para olhar para frente, para tentar mudar o país que a gente vive, mas a gente precisa também de uma resignação, uma indignação com a realidade. Então, saber celebrar os avanços, mas também reconhecer o que precisa ser feito, eu acho que é fundamental. Então, vamos lá. O que a gente pode celebrar de avanços dos últimos anos ou das últimas décadas? A partir da Constituição, a gente melhorou muito em saúde e educação, que foram universalizadas. Então, houve uma queda expressiva na mortalidade infantil. A gente ganhou, no conjunto da população, 10 anos a mais de expectativa de vida, que é muito. Imagina se você fosse viver 10 anos a mais do que você viveria. É claro que é a média, mas enfim. Então, a gente ganhou 10 anos de expectativa de vida. A gente reduziu o analfabetismo em 80%. A gente dobrou anos de estudo. Até a pandemia, a gente tinha reduzido pobreza pela metade, em termos de taxas. Extrema pobreza a um terço do que era. Nos últimos anos, a gente fez outros avanços nesse sentido, com o Associação Emergencial, depois o Associação Brasil, que virou o novo Bolsa Família. A gente está com taxas de pobreza e taxas de pobreza extrema na mínima histórica. Nós fizemos, nos últimos 10 anos, reformas que atualizam a Constituição de 1988, que há um tempo atrás pareceriam muito difíceis. Previdência, trabalhista, própria reforma tributária do consumo. Então, eu acho que dá para a gente ver esse copo meio cheio. Então, o Brasil é muito melhor do que era nas últimas décadas. Ele avançou, se não mais rápido do que outros países emergentes, ele avançou muito entre os países emergentes que são democráticos, porque acho que isso é uma outra questão que é interessante. É difícil combater desigualdade. Talvez seja mais complexo fazer isso numa democracia vibrante como a nossa é. Agora, de copo meio vazio, tem muita coisa que pode ser feita. Se a gente, por um lado, reduziu muito a desigualdade de consumo entre famílias pobres e ricas, existe uma convergência no padrão de consumo de eletrodomésticos, geladeira, televisão, máquina de lavar, celular, computador. Mas ainda existe uma disparidade de renda muito grande. O 1% dos brasileiros mais ricos, os 2 milhões de pessoas mais ricas, concentram no Brasil uma proporção da renda que quase não tem paralelo no mundo. No Brasil, a gente tem algumas das pessoas mais ricas do mundo e também algumas das pessoas mais pobres. O Brasil é uma síntese do mundo nesse sentido. Então, a própria reforma tributária que foi promulgada recentemente prevê que o governo vai enviar uma proposta de reforma da tributação da renda. Então, tem algo aí para ser feito. Idealmente, isso tem que ser feito com essa agenda de redução da tributação do trabalho. Acho que isso é algo que espero que o livro ajude a amadurecer o entendimento. Talvez as pessoas não tenham tanta noção de quanto o trabalho é tributado no Brasil. Todos os países, quase todos os países, tributam os salários antes deles serem pagos. Mas o Brasil faz isso demais. E acho que muitas vezes o trabalhador não tem essa visão de que existe um grande desconto sobre o que ele produz antes dele receber a sua parcela. E eu acho que também tem muito para ser feito em relação à proteção à infância. Tem muita coisa boa sendo feita em âmbito estadual e municipal, mas a gente ainda não tem uma política nacional integrando educação, saúde, assistência para famílias na primeira infância, que é onde a gente sabe que a pobreza está muito concentrada e onde ela tem muitos impactos duradouros. É muito difícil você recuperar na escola, no mercado de trabalho, uma criança que não recebeu, um cidadão que não foi bem cuidado nos primeiros anos de vida. Então, eu acho que o copo meio vazio é esse. Uma desigualdade que ainda persiste muito. Taxas de pobreza, extrema pobreza, que ainda são maiores do que países do Cone Sul, por exemplo, Argentina, Chile, Uruguai. Mas eu acho que o que a gente falou, o que a gente viu do copo meio cheio permite a gente ter um otimismo realista para o futuro. Eu acho que, talvez de uma forma invisível e, claro, não ideal, a gente tenha avançado mais do que parece no dia a dia, em que a gente vê, parece que a gente se acostuma mais a ver as notícias ruins e não tanto a celebrar os avanços. Falando sobre as reformas, a gente tem um país que grandes reformas são discutidas o tempo todo. Previdência, reforma administrativa, reforma tributária, por exemplo. Nós tivemos algumas recentes, como você acabou de mencionar, e eu queria focar em uma, que é a reforma administrativa. Muito se fala sobre o tamanho do Estado também. Se deveria ser grande, se deveria ser pequeno. E agora a gente começa a ver algumas expressões dizendo, olha, aqui talvez não seja uma questão de tamanho, seja uma questão de eficiência, de qualidade do gasto. É menos preocupante se é grande ou se é pequeno e é mais relevante a gente focar se consegue entregar serviços de qualidade à população. Eu queria focar nessa reforma administrativa, Pedro. O que você acha que precisa ser feito dentro desse conjunto de questões da reforma administrativa e que o Brasil ainda não conseguiu atacar? Sobretudo olhando para a modernização do Estado, que também é uma pauta que tem ganhado mais relevância. Onde é que a gente pode avançar nesse campo? Eu acho que você toca no ponto essencial, porque a reforma administrativa foi muitas vezes discutida como uma medida fiscal, uma medida para economizar gastos, mas ela precisa também ser entendida, como você falou muito bem, como uma medida para a eficiência da economia ou para a redução das desigualdades. Eu acho que por dois motivos. Eu acho que nos interessa que o Estado redirecione mais os seus recursos para os mais pobres, então não tem uma apropriação tão grande por parte de elites. Por exemplo, a gente tem no livro Um Extremo, que é a unidade mais rica da federação, que é o Distrito Federal, que é muito mais próspero do que outros estados do Brasil, em parte porque muito do gasto fica retido com a máquina, com contratos ou com servidores. Mas tem uma outra questão que é fundamental, que é muito do que a gente chamaria de... que é a formação do capital humano, das pessoas mais pobres, precisa do Estado. Então, basta a gente pensar em saúde, principalmente educação. Se a gente tem um Estado que não está entregando uma educação de qualidade, a gente está também deixando o mais pobre para trás na corrida do mercado de trabalho, porque as famílias mais ricas vão conseguir investir melhor na educação dos seus filhos. Eu acho que existe convergência em relação a algumas necessidades para a reforma administrativa. Uma é limitar os salários acima do teto, é um debate que a gente está atrasado, porque a gente já tem na Constituição a previsão de que esses super salários não deveriam existir, mas eles continuam sendo pagos. e eles têm várias propostas no Congresso Nacional para mudar isso. Então, eu acho que segurar um pouco a parcela dos recursos que é direcionado para o 1% mais rico, para o 5% mais rico da população, que é onde estão muitos servidores públicos, acho que é o que a gente precisa fazer para liberar espaço para gastar mais com os mais pobres. Mas eu acho que a gente precisa também ter uma flexibilidade na alocação do funcionalismo, dos servidores. A gente tem muitos servidores que são de carreiras que em algum momento do tempo eram importantes e com o passar do tempo outras prioridades foram colocadas pela sociedade, isso é um âmbito federal, estadual, municipal. Então, eu acho que poder alocar melhor os servidores eu acho que é algo que a gente precisa fazer. E para a gente ter uma dimensão do desafio que a gente tem, a gente vê que o Brasil é um país que tem uma carga tributária alta para um país emergente, mas a redução da desigualdade que existe após a atuação do Estado, ela existe, mas ela é quase no mesmo nível de países que tributam muito pouco, como o Chile e o México. Então, não é que o Estado no Brasil não redistribui recursos, ele redistribui, mas um pouquinho a mais do que países que tributam muito menos. Quer dizer, a gente transita dentro do Estado cerca de um terço da renda nacional, um terço do PIB. O Brasil, antes e depois da atuação do Estado, não muda tanto assim. Muda, mas não muda tanto. Então, eu acho que isso ajuda a gente a entender que, sem dúvida, existe uma questão aí que é de eficiência e, como a gente está falando de alocar melhor os recursos na sociedade, também é uma agenda de combate à desigualdade, porque a gente quer ampliar esse papel do Estado como outras democracias conseguiram, fundamentalmente focando mais no mais pobre e não nos mais ricos. E eu queria pegar um trecho do que você falou e uma expressão sua que é muito interessante, uma frase sua que é muito interessante. Você diz, olha, minha interpretação, tá? Nós não estamos condenados a concentrar a renda no topo. Essa é uma escolha da sociedade ao tributar pouco, por exemplo, o capital. Essas escolhas que as sociedades fazem, Pedro, elas dão desenhos de como as pessoas vivem e da qualidade de vida dos cidadãos, por exemplo. Como é que a gente olha para isso comparado a outros países? Você mencionou o México, você mencionou o Chile. Quem conseguiu fazer melhores correções dessas desigualdades, sobretudo em relação à renda? Conseguiu fazer de que jeito? Eu acho que os países que melhor conseguiram, quer dizer, instituíram sistemas tributários progressivos e redes de proteção social também progressivas, voltadas para os mais pobres, são os países, talvez, da Anglo-Saxões, menos os Estados Unidos, então, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, e também os países europeus. É claro que tem muitos países que reduziram muito a desigualdade recentemente na Ásia, mas não com as estruturas democráticas que a gente tem no Brasil. Então, eu acho que... Tem dois exemplos que eu acho muito interessantes que são de lugares diferentes do mundo, mas que eu acho que fornecem uma luz para a gente, que é a Dinamarca e a Nova Zelândia. Nesses dois países, você não tem tributação sobre a folha de salários, quer dizer, o trabalhador produz, o empregador paga o salário dele e não vai ter incidência de nenhum tributo. No Brasil, a gente tem incidência de mais de 10 tributos. Não ao mesmo tempo, mas, enfim, mais de 10 tributos incidem sobre a folha de salários. E para compensar, já que você precisa financiar a atuação do Estado, a política social, esses dois países tributam muito renda. Então, olha, se você ganha bem, a gente vai tirar uma parcela maior da sua renda para financiar programas para as famílias que ficaram para trás. Mas eu não vou prejudicar o funcionamento do mercado de trabalho para fazer isso. Eu não quero taxar muito o mercado de trabalho para não ter problema com o emprego, com o próprio crescimento dos salários. Então, ainda que eu não ache realista a gente imaginar que a gente vai chegar a uma tributação zero sobre a folha de salários, eu acho que imaginar que a gente pode arrumar uma tributação menor sobre o salário dos trabalhadores e uma tributação maior sobre a renda de quem ganha mais, acho que é uma boa aspiração para o Brasil e certamente seria algo que conduziria bastante a redução de desigualdade em curto, médio e longo prazo. Você passou algumas vezes sobre democracia e eu queria pegar esse trecho. A literatura da ciência política, Pedro, sobretudo de maneira comparada, ela durante algum tempo apontou uma certa tendência, uma certa propensão a que as democracias fossem mais eficientes para combater ou reduzir desigualdades. Uma das vertentes afirma que, bom, grupos progressistas e mais à esquerda tinham chance de competir e, portanto, poderiam levar a cabo reformas políticas distributivas. Mais recentemente, até pelo crescimento da desigualdade em alguns lugares do mundo, essas tendências ou esses apontamentos têm sido revistos. Por que combater a desigualdade importa e por que deve importar para um país democrático como o Brasil? Eu acho que importa, combater a desigualdade importa não só pela questão ética e pela questão moral, mas pelo próprio crescimento da economia. Se você não tem investimento, por exemplo, em parte do capital humano, a economia não vai crescer como deveria. A gente passou recentemente pelas Olimpíadas e é interessante ver que parte das medalhistas mais destacadas eram pessoas que a família recebia programas sociais. Por exemplo, a Raíssa Leal era beneficiária do Bolsa Família, quer dizer, vindo numa realidade muito pobre do Maranhão. E isso sem tirar o mérito da atleta, etc., mas faz a gente pensar não em termos de atletas olímpicos, mas de engenheiros, inventores, cientistas, médicos, advogados, poetas, escritores, artistas, que a gente deixa de formar porque não tem acesso à creche ou à educação ou passa por fome. Fome é um problema que a gente ainda tem no Brasil, então o cérebro não cresce como deveria, não se forma as habilidades cognitivas e socioemocionais que vão ser importantes no mercado de trabalho. Então essa é uma questão não só de justiça social, mas de crescimento econômico, porque eu deixo de ter isso. Então imagina essas raíças e rebecas de vários setores da economia que a gente deixa de ter. Podia ser a médica que ia curar o câncer da sua mãe ou o empresário que ia fornecer um novo produto para a sua casa, não sei. Ou alguém que ia inventar alguma coisa que ia, sei lá, um remédio que ia fazer a economia brasileira prosperar, não sei. Então tem essa questão. E tem também uma questão que é, que diz respeito à própria estabilidade da democracia, se você é um país muito desigual, você vai ter muita frustração, muita rejeição ao, como a gente vê no Brasil e em outros países, muita rejeição ao establishment, que pode contaminar a própria percepção de democracia. E mais do que isso, você pode ter vindo junto com a concentração de poder econômico, uma concentração de poder político. E isso é muito ruim. Eu estou falando, então, das pessoas que são muito ricas e que passam a conseguir a manutenção dessa riqueza a partir de acesso ao poder público, conseguindo privilégios. E o que seria interessante é que essa elite estivesse sempre inovando, competindo, e não vindo à Brasília para conseguir, ou ao legislativo local, para conseguir, não sei, uma proteção, um crédito subsidiado, um contrato com o governo, alguma regulação que é de interesse para a manutenção da sua riqueza, e deletéria para a competição, deletéria para o conjunto da sociedade. Então, essa é uma preocupação que existe. A partir do momento que você tem pessoas ou famílias muito, muito ricas, elas passam a ser muito, muito poderosas e podem capturar as instituições da democracia para o seu favor. E aí você começa a ter uma dificuldade de reduzir desigualdade num sistema democrático. Então, eu acho que é por isso que reduzir desigualdade importa, importa para crescimento econômico, importa para a própria democracia. A gente também pode olhar as políticas de transferência de renda. Você mencionou, por conta das Olimpíadas, o caso da nossa atleta skatista. A gente costuma ter uma percepção de que programas de transferência de renda, para alguns setores, eu digo, alguns setores costumam ter a percepção de que programas de transferência de renda não são adequados, sobretudo porque eles minam a disposição do cidadão depois de saírem desses programas. A gente mencionou o Bolsa Família, que é um programa inequívoco, um programa super bem avaliado no mundo inteiro para a redução da pobreza, da extrema pobreza. Me parece, Pedro, e o seu livro passa por isso, que ele não é um programa tão eficiente para a correção das desigualdades. Eu queria que você explicasse a despeito do sucesso do programa, para que ele foi desenhado e por que ele importa em um país como o nosso? Por que ele ainda é uma política que precisa acontecer? Isso é interessante. O Bolsa Família reduz um pouco a desigualdade, mas ele não reduz muito a desigualdade em curto prazo. Isso tem a ver com a nossa desigualdade ser muito alta. Então, quando você dá um pouco para os mais pobres, como os mais ricos têm um peso muito grande nas análises estatísticas de desigualdade, você não vai mudar tanto a desigualdade. Você, então, consegue reduzir muito a pobreza, é pobreza extrema, mas a desigualdade muda pouco. O que pode mudar mais em médio e longo prazo é outros indicadores de desigualdade, porque se você tem uma criança que está bem alimentada, que está vivendo em um ambiente doméstico menos estressante, ela pode prosperar lá na frente. Mas é claro que, veja, o Bolsa Família, há alguns anos, o piso era de R$41,00, ou R$50,00 em valores de hoje. Então, se você está dando R$50,00, para uma família, é claro que isso não vai mexer muito nos ponteiros de uma economia de R$10,00 trilhões com uma economia brasileira. Agora, o programa importa muito, eu acho que, pela capacidade que ele tem de, não só de reduzir a pobreza em curto prazo, mas de permitir que o ciclo estrutural da pobreza possa se quebrar. Quer dizer que a criança que cresce naquela família pobre possa não ter a mesma realidade dos pais. porque ela vai ter acesso à alimentação, porque ela vai ter acesso a... A família vai estar estimulada a colocá-la na escola, a fazer pré-natal, a participar das campanhas de vacinação. E eu acho que, de novo, a gente volta para aquela questão da primeira infância. Se eu vivo num ambiente que tem fome, que tem alto nível de estresse tóxico, que tem privação de toda parte, fica muito mais difícil para a criança prosperar. Então, se ela tem minimamente condições de se alimentar, vive num ambiente minimamente estável, tem acesso a, não sei, piso de chão, brinquedos, ela tem uma chance melhor de ser um bônomo na escola e depois de prosperar no mercado de trabalho. E as evidências que a gente tem é que a maior parte das crianças que eram da primeira geração do Bolsa Família deixam o programa quando adultos e muitas vezes deixam o próprio cadastro único para programas sociais, que abrange quase metade da população brasileira. Então, os resultados para o Bolsa Família são bons, os resultados para programas no resto do mundo também são muito positivos. Parte dessa literatura vai ter que ser reavaliada porque o Bolsa cresceu muito. Então, é claro que muito do que a gente sabia sobre o Bolsa Família era sobre o Bolsa Família que pagava valores muito baixos. Então, esse Bolsa Família que pagava valores muito baixos não influenciava muito, ouvia de regra, não influenciava a disposição dos pais de trabalharem, não influenciava a disposição da família de ter mais filhos, mas a partir do momento que eu pago valores maiores pode ser que esses efeitos sejam menores. Então, pode ser que agora com o novo Bolsa Família pagando valores mais substantivos você tenha uma parcela maior de beneficiários que opta por não participar do mercado de trabalho, mas acho que vale sempre a pena a gente voltar para o número. O Bolsa Família cresceu muito, mas ele é um benefício ainda de R$20 por dia para a família, via de regra. Então, assim, a gente tem que olhar com carinho para tentar entender por que alguém deixaria de trabalhar tendo, sei lá, R$5 ou R$10 por dia para cada pessoa da sua família. Que empregos que são disponíveis para essa pessoa? Que outra política pública eu posso fazer para ajudar ela a transicionar para o mercado de trabalho? O desenho do programa está adequado? Porque alguns beneficiários, de fato, não querem, às vezes, pegar o emprego formal com medo de depois perder o emprego e não conseguir voltar no Bolsa porque o desenho do programa não está certinho, não está andando bem. Então, eu acho que, vamos de novo olhar, aumentou muito o Bolsa, mas ainda é um benefício básico de R$600 por família. Então, assim, eu não deixaria de trabalhar por R$600, porque eu estou achando que o meu compatriota deixaria como regra. Então, acho que via de regra, resumindo, transferência de renda no mundo não tem afetado disposição a trabalhar, não tem afetado disposição a ter mais filhos, tem tido efeitos expressivos em nutrição, desenvolvimento infantil, violência doméstica, acesso à educação e o próprio Bolsa Família é um programa da esquerda à direita na academia, na política e na academia, muito bem avaliado. A gente olha com calma agora que ele cresceu, mas eu acho que ele continuou sendo muito importante para o próprio crescimento do país. De novo, Raíssa Leal era beneficiária do Bolsa Família. Da mesma forma que a gente vê ela um potencial brilhante no esporte, tem um monte de outras meninas que cresceram em realidades muito duras e que podem contribuir muito para a economia nacional. Tem o talento e a capacidade de dedicação que a Raíssa tem em outras áreas e que vão, a partir de agora, talvez participar da economia do país de uma forma que não participaria se não tivesse tido acesso àqueles R$50 ou R$100 que tinham há alguns anos atrás. Você passou algumas vezes pela importância da infância e da primeira infância, os seis primeiros anos de vida de qualquer indivíduo. Você menciona no livro que se trata de uma corrida, uma corrida em direção ao futuro. Como é que a gente está nessa corrida, olhando, sobretudo, para a infância e para essa perspectiva de redução de desigualdade no longo prazo que começa na infância? A gente reduziu bem a pobreza infantil no Brasil nos últimos anos, nas últimas décadas, mas também nos últimos anos agora com a ampliação do Bolsa Família. A gente tem o benefício de primeira infância, mas ainda me preocupa muito a gente não ter uma cobertura mais ampla e mais universal. Quer dizer, existem famílias que são pobres, mas não são pobres o suficiente para estar no Bolsa Família. Vamos lembrar que a linha de acesso ao programa ainda é de cerca de R$220 per capita. Então, se eu imagino um trabalhador que ganha um salário mínimo ou uma trabalhadora que ganha um salário mínimo e o marido fica em casa cuidando das crianças, essa família tem uma renda per capita de cerca de R$300 e não tem direito a Bolsa Família porque ela não é pobre o suficiente, mas é uma família que está vulnerável. Agora, para além da transferência de renda, a gente tem uma dificuldade de cumprir as metas que já existiam do Plano Nacional de Educação para creche. A gente tem uma cobertura de creche de cerca de 40% das crianças, abaixo da meta de 50%, mas fundamentalmente a gente tem uma cobertura muito dispara e creche no Brasil é coisa para quem é mais rico e não para quem é mais pobre. Os mais pobres têm pouco acesso a creche. Isso afeta o desenvolvimento da criança e afeta a própria possibilidade de geração de renda no domicílio porque se você não tem com quem deixar a criança, você vai ficar, vai reduzir a sua participação no mercado de trabalho parcial ou totalmente. Mas o que a gente vai bem é para a escola. O Brasil brigou recentemente a pré-escola, outros países não têm isso, então a gente tem uma cobertura de quase 100% na pré-escola ou de mais de 90% em boa parte das regiões. Isso vai bem. A gente tem agora o benefício de primeira infância para quem está no Bolsa Família, então é uma prioridade que antes não existia no programa. Isso vai bem, mas ainda nos cálculos do Banco Mundial a gente desperdiça metade do potencial das crianças. Então é bem menos do que o desperdício que acontece em países desenvolvidos. De novo, é uma questão de desigualdade, mas é também uma questão de ineficiência. É um desperdício você ter crianças que não estão sendo formadas. E quem fala que é uma corrida na verdade é o presidente Joe Biden quando ele tentava aprovar um projeto nos Estados Unidos e eu achei muito perspicaz porque a gente fala às vezes de corrida entre nações, falava de corrida espacial, agora fala de corrida de inteligência artificial ou de indústria, mas ele fala da necessidade de investir em primeira infância porque na visão que ele colocava ali o país dele está numa corrida com outras nações pelo futuro. e se você não investe na primeira infância você tem países que estão investindo e essas crianças se você não se interessa por esse tema de outra forma pelo menos por essa visão instrumental. Essas crianças são os seus trabalhadores da manhã e nessa corrida a economia de amanhã vai estar menos forte se a gente não conseguir cuidar do principal insumo da minha economia que são os cérebros. O principal insumo da economia são os cérebros e os cérebros se formam na primeira infância. A gente tem um mundo, Pedro, que está caminhando para uma descarbonização ou está fazendo esforços para isso. A ciência sabe que o mundo está aquecendo a gente precisa cortar a emissão de carbono precisa tirar carbono da atmosfera. Isso não é uma tarefa simples e é um jogo de ganhadores e perdedores. Os países estão em velocidades distintas nesse processo. Como é que um Brasil como o nosso que é detentor de parte do capital natural que interessa ao mundo e que é ineficiente como você diz no combate às desigualdades e está desperdiçando parte do seu futuro vai responder a esses desafios do mundo? Porque a gente está falando por exemplo do fato de que em algum tempo nós teremos empregos que não estão previstos hoje que não estão criados hoje e possivelmente esses empregos serão intensivos em tecnologia. Eles vão demandar uma qualificação e uma expertise do trabalhador muito maior do que de alguns trabalhos que nós temos hoje. Como é que você enxerga o posicionamento do Brasil para responder a esse desafio de descarbonização? e como é que a gente pode usar essa agenda verde para combater desigualdades e não perpetuá-las? Que exemplos existem que já estão sendo adotados ou que podem ser trazidos de outras experiências do mundo para o combate à desigualdade nessa agenda específica? Você disse muito bem que é um jogo de ganhadores e de perdedores e é interessante a gente perceber que por exemplo no Brasil quando a gente pensa em capital natural a gente pensa na floresta amazônica e a gente tem índices de pobreza de extrema pobreza na região norte na região amazônica que são compatíveis comparáveis com os do nordeste então muitas vezes anos atrás se a gente fosse ter uma reportagem da televisão sobre pobreza no Brasil a gente ia ter uma imagem de alguém no sertão andando para procurar água e a gente se esquece de que na verdade a gente tem privações muito parecidas em termos monetários pelo menos na região amazônica então eu tenho uma população que é pobre uma população que precisa crescer uma economia que precisa crescer que precisa prosperar mas eu não quero desmatar aquela floresta para desenvolver agropecuária ou redes logísticas que possam ir em esforço contrário à descarbonização então o que a gente pode fazer como é que a gente transfere permite que essa pessoa tenha uma vida com acesso a um bom padrão material mas sem desmatar a floresta então eu acho que a gente poderia ter uma integração melhor entre a assistência social e a política ambiental a gente tem o exemplo federal do Bolsa Verde do Guardiões da Floresta na Amazônia que pagam para pessoas pobres que preservam a sua propriedade eu acho que faz todo sentido que o esforço de preservação da Amazônia não recaia só sobre aquela população que já é muito pobre essa é uma ideia que inclusive tem eco na comunidade internacional algumas pessoas acham que inclusive os países ricos deveriam ajudar os países sul-americanos a preservar a floresta não os países sul-americanos mas a população que está ali porque realmente é muito complicado aquela população está prestando um serviço um serviço que é importante para a economia global que é a preservação do clima mas ela não está sendo remunerada por isso então eu quero que ela preserve mas eu não estou dando nada para ela fazer isso e ela está vivendo uma situação de muita vulnerabilidade então eu acho que a gente deveria ter uma integração já tem projetos no Congresso nesse sentido de ter talvez um Bolsa Família mais amplo para comunidades ou populações mais pobres e eu acho que faz todo sentido é quase como se eu estivesse falando que a gente tem que indenizar as pessoas que não vão poder desenvolver atividades econômicas como aquelas que a gente desenvolveu em centros urbanos então eu acho que a gente tem que buscar alguma coisa que promova a convergência entre o combate à pobreza e o combate à mudança climática no país e tem alguma experiência internacional exitosa que você se lembre eu acho que ainda muito em pequena escala alguma coisa de florestas no Congo na Indonésia mas eu acho que em larga escala o que é mais reconhecido é o antigo Bolsa Floresta que agora chama Guardiões da Floresta do governo do estado do Amazonas e o Bolsa Verde que voltou a partir de 2023 estava interrompido nos últimos anos mas ainda eu acho que é algo que precisa ser escalado para mim faz todo sentido que a gente tivesse um Bolsa Família maior ou critérios mais generosos para entrar no Bolsa Família ou algum outro tipo de programa em comunidades da Amazônia por exemplo porque essa é uma provocação que eu faço só para concluir o município ou lugar menos desenvolvido no Brasil que eu vou no extremo do livro é Ipichuna um município na Amazônia já perto da fronteira com Acre e ele é pouco desenvolvido para padrões estatísticos que a gente tem sobre educação saúde e renda mas ele também é um município que até pela pobreza dele ele preserva 98% do seu território outros municípios sei lá do Pará que aparecem como muito mais desenvolvidos na minha planilha porque tem uma economia mais forte desmataram muito mais boa parte do seu território então até que ponto faz sentido dizer que desenvolvido é um município que beleza tem um PIB per capita maior mas que desmatou muito mais então como é que eu permito que Ipichuna lugares como Ipichuna possam ter uma realidade diferente sem ter que desmatar o seu território abrir fronteira agrícola ou construir estradas e eu acho que uma transferência de renda ou alguma coisa nesse sentido é algo que faz todo sentido Pedro eu queria te agradecer pela gentileza de ter aceitado o nosso convite e você começa o livro dizendo que são tempos interessantes para os inquietos eu queria te agradecer pela inquietude porque a sua inquietude faz com que a gente entenda melhor o nosso país obrigada mesmo obrigado Mônica e obrigado a todos do Brasil a todos do Brasil e também tchau tchau e aí tchau tchau e aí e aí e aí tchau e aí e aí e aí Obrigado.